Sabe, filho, quero falar com você Tenho visto teu lamento, tua dor Você diz, Senhor, não vou suportar Pois a luta é tão grande Que estou quase a desanimar Olha, filho, tu já leste minha história Que eu deixei um trono de glória Pra morrer por ti Lá na rua central de Jerusalém Cada passo que eu dava A marca do meu sangue ficava também Uma coroa de espinhos me colocaram E com cravos pontiagudos Naquela cruz me pegaram Uma lança afiada me transpassou Nessa hora de agonia Até o meu pai me desamparou Nessa hora Meus amigos me desprezaram Até Pedro por três vezes Me negou Lázaro, o amigo que ressuscitei Procurei com os meus olhos Mas também não avistei Tudo isso eu passei por te amar Pra que hoje eu pudesse Eu pudesse te entender Teus problemas Todos posso resolver Basta somente crer E a solução já chegou pra você Se estás doente Eu sou o teu remédio Se estás cansado Eu posso te aliviar Eu venci Você também vencerá Sou Jesus Cristo O único que pode te ajudar Eu venci Eu venci Você também vencerá Sou Jesus Cristo O verdadeiro Filho de Deus Eu venci 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 aqui, que sua bondade e compaixão me alcançou, eu disse adeus, sou falho, imperfeito e às vezes eu erro demais, sou limitado, tão pequeno e até incapaz de conseguir lhe agradar de todo o coração. Eu disse adeus, que o meu maior desejo era cumprir o seu querer, e por mais que eu me esforce, muitas vezes não consigo lhe obedecer, disse a ele com sinceridade, abra mão de mim. Mas Deus me disse, o meu poder se aperfeiçoa nas fraquezas, e em meio às tuas fragilidades sentirás minha grandeza, quando pensares que tudo está no fim, eu tenho a solução, solução. Eu te renovo, pois eu paguei um alto preço por tua vida. Eu fiz um grande investimento, e não posso perder, vou perdoando os teus efeitos, vou perdoando tuas falhas, vou perdoando tuas fraquezas, pois eu quero usar você. Eu vou usar você, capacitar você. Vou te dar um som, vou te renovar, depois vou te encher, depois vou te encher. E através da tua vida, eu farei milagres. Vai fazendo minha vontade, adorando o meu nome, mesmo você sendo falho, eu te amo. Se não fosse o meu amor, aonde você estaria? Se não fosse a minha mão, pra te proteger, pra te defender, com certeza você não sobreviveria. Quando você pensa em parar, eu te levanto. E se um dia você vier fracassar, eu te renovo, sou o teu amigo, teu ajudador. Então descansa e espera, pois eu sou o teu senhor. Eu cuido de você, eu belo por você, trabalho por você, eu defendo você. Sou eu quem te guardo, sou o teu alento, te protejo. Eu sou o teu Deus, sou o teu amigo, teu ajudador. Então descansa e espera, pois eu sou o teu senhor. Então descansa e espera, pois eu sou o teu senhor. Entre no quarto e feche a porta Chegou a hora de falar com Deus Dobre os joelhos e sinta a presença que toma todo esse lugar Sinta a glória de Deus Sinta a glória do Pai Não se detenha se as lágrimas rolarem E as batidas no seu coração acelerarem Ele mexendo no secreto da gente O lugar que ninguém conhece mais Ele viu e sabe curar Ele viu e sabe o remédio pra curar toda ferida Jesus Tua presença é o meu remédio Jesus Eu não quero ouro nem prata Só quero que cuide de mim Eita Que presença é essa? Presença Presença que mexe e confronta com tudo aqui dentro da gente Que causa arrepio na alma E a gente sente Jesus Jesus Que eu perca dinheiro e perca amigos Só não quero perder Tua presença 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 Eu não apparei Deus Tua presença é o meu remédio Jesus, eu não quero ouro nem prata Só quero que cuides de mim Eita, que presença é essa? Presença que mexe e confronta com tudo aqui dentro da gente Que causa arrepio na alma E a gente sente, Jesus Que eu perca dinheiro e perca amigos Só não quero perder Tua presença Tua presença É tudo o que eu mais quero É tudo o que eu mais quero Jesus Tua presença é o que eu mais quero Tua presença é o meu remédio Eu não quero ouro nem prata Só quero que cuides de mim Jesus Tua presença é o que eu mais quero Tua presença é o meu remédio Jesus, eu não quero ouro nem prata Só quero que cuides de mim Só quero Tua presença Tua presença é o que eu mais quero Horas difíceis você passa em conflito E já não sabe nem mesmo o que fazer O coração chora por não ter saída Situações mal resolvidas te arremessam à solidão Tenha certeza que pra tudo tem um jeito E o Senhor não desistiu de te ajudar Se a tua luta é tempestade que não passa Não há o que Deus não faça Pra dar vitória ao Filho seu Deus abre o caminho pra você passar Acalma a tempestade e a fúria do mar Envia os seus anjos pra contigo lutar A bênção já é sua, basta acreditar A porta que Ele abre e ninguém pode fechar A vitória é sua Comece a louvar Adeus 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 Quando a gente entrega tudo ao Senhor E compreende o seu modo de agir Na paciência Ele possui as nossas vidas Mesmo as causas perdidas Ele tem a solução Deus abre o caminho pra você passar Acalma a tempestade e a fúria do mar Envia os seus anjos pra contigo lutar A bênção já é sua, basta acreditar A porta que Ele abre e ninguém pode fechar A porta que Ele abre e ninguém pode fechar A vitória é sua Comece a louvar Adeus 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 Ele abre a porta pra você passar Ele faz o caminho no meio do mar haben E a tempestade Ele pode acalmar Ele é Deus Deus Ele é Deus Amém Estou contigo, ó meu Filho Nunca te deixo sozinho Sou Deus que é dos filhos Sempre vê-lo muito bem E de Ti não esqueço também Não abandones meu amparo Eu sou Deus que te guardo Eu te amo, vós provei Lá na cruz O meu amor E pra sempre serei Teu Senhor Se entrares na batalha Eu contigo lutarei Se pisares nos espinhos Eu contigo pisarei Não te deixo, ó meu Filho Seja onde quer que andar E ao Teu lado Para Te guiar Pelos terrores Abatido E pela seta Estar ferido Eu tão meigo Com carinho Lá no mundo Lá no mundo Te busquei Eu contigo Eu contigo lutarei Se pisares Nos espinhos Nos espinhos Eu contigo 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 Amém. A gente tem que ouvir acusações do vil tentador Lembranças do passado vem E querem me fazer parar Ou mesmo palavras de alguém Que não quer na gente acreditar E quase parando sem forças e vigor A gente lê a palavra E encontra bastante poder pra vencer E continuar a jornada E ver que o passado ficou pra trás Pois Cristo na cruz tudo já venceu E saber que dEle não lembra mais Eu canto pra glória de Deus Nenhuma condenação má Para quem está em ti Jesus Cuja vida coberta está Pelo sangue que desceu na cruz É certo que prova em milhão Investida júri o tentador Mas nenhuma, nenhuma condenação é Para quem está em ti Querido Senhor E quase parando sem forças e vigor A gente lê a palavra A gente lê a palavra E reencontra bastante poder Pra vencer e continuar a jornada E vê que o passado ficou pra trás Pois Cristo na cruz tudo já venceu E saber que dEle não lembra mais Eu canto pra glória de Deus Nenhuma condenação má Para quem está em ti Jesus Cuja vida coberta está Pelo sangue que desceu na cruz E acerto que prova em milhão E acerto que prova em milhão E vestida júri o tentador Mas nenhuma, nenhuma condenação má Para quem está em ti Jesus Uma condenação má Para quem está em ti Jesus Uma condenação má Para quem está em ti Jesus Cuja vida coberta está Pelo sangue que desceu na cruz E acerto que prova em milhão E acerto que prova em milhão E acerto que prova em milhão E vestida júri o tentador Mais nenhuma, nenhuma condenação má Para quem está em ti Jesus Uma condenação má Para quem está em ti Jesus Cuja vida coberta está Pelo sangue que desculpa Amor do meu Querido Senhor Querido Senhor Querido Senhor Nunca vi um crente esmorecer Deus estando ao seu lado Não conheço um Deus como meu Deus Nem um justo derrotado Nunca vi um mal prevalecer Quando meu Deus te levanta Nunca vi um mal prevalecer Quando meu Deus te levanta A tristeza vai embora De alegria o crente canta A vitória está depois da mural Acredite você vai conseguir Se o poder de Deus está com você Ela vai ter que cair Com você são milhares de anjos Essa guerra você não vai perder A muralha hoje vai desabar Hoje você vai vencer Nunca vi um homem não temer Quando a voz de Deus recoa Nunca vi um homem não temer Quando a voz de Deus recoa Nunca vi um demônio suportar Quando a glória de Deus desce Nunca vi demônio suportar Quando a glória de Deus desce Deus do trono se levanta E o inferno estremece A vitória está depois da mural Acredite você vai conseguir Se o poder de Deus está com você Se o poder de Deus está com você Se o poder de Deus está com você Ela vai ter que cair Com você são milhares de anjos Essa guerra você não vai perder Essa guerra você não vai perder A muralha hoje vai desabar Hoje você vai vencer A vitória está depois da muralha Acredite você vai conseguir Se o poder de Deus está com você Ela vai ter que cair Com você estão milhares de anjos Com você estão milhares de anjos Com você estão milhares de anjos Esta guerra você não vai perder A muralha hoje vai desabar Hoje você vai vencer Com você estão milhares de anjos A vitória está depois da muralha Acredite você vai conseguir Se o poder de Deus está com você Ela vai ter que cair Com você estão milhares de anjos Com você estão milhares de anjos Com você estão milhares de anjos Essa guerra você não vai perder A muralha hoje vai desabar Hoje você vai vencer 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 Quero que valorize o que você tem Você é um ser Você é alguém Tão importante para Deus Nada de ficar surpreendo Angústia e dor Nesse seu complexo interior Dizendo às vezes que não é ninguém Eu venho falar Eu venho falar Do valor que você tem Eu venho falar Do valor que você tem Ele está em você O Espírito Santo se move em você Até com gemidos Até com gemidos Inexprimíveis 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 Daí você pode então perceber Que pra Ele há algo importante em você Por isso Levante e cante Exalte ao Senhor Você tem valor O Espírito Santo se move em você Você tem valor O Espírito Santo se move em você Quero que valorize o que você tem Você é um ser Você é alguém Tão importante para Deus Nada de ficar sofrendo Angústia e dor Nesse seu complexo interior Vendo às vezes Vendo às vezes que não é ninguém Eu venho falar O valor que você tem Eu venho falar Do valor que você tem Ele está em você O Espírito Santo se move em você Até com gemidos Inexprimíveis Inexprimíveis Daí você pode então perceber Que pra Ele há algo importante em você Por isso Levante e cante Exalte ao Senhor Você tem valor O Espírito Santo se move em você Você tem valor O Espírito Santo se move em você Você tem valor O Espírito Santo se move em você Você tem valor, o Espírito Santo se move em você Você tem valor, o Espírito Santo se move em você Você tem valor, o Espírito Santo se move em você Você tem valor O Espírito Santo se move em você Você tem valor Eu sei que é tão difícil a caminhar Tantos espelhos na estrada Parece que a prova não vai chegar ao fim Mas Deus nem nessas horas sempre chega Com o seu bálsamo Ele tira Toda a tristeza do meu coração Quando penso que sou fraco Ele é minha força Quando penso que sou forte Ele me abate Na escuridão da noite Ele é minha luz A estrela reluzente que sempre conduz Os meus passos no caminho Eu sei que não estou sozinho nessa caminhar Nessa batalha eu não vou morrer Estou guardado, protegido, escondido em Deus E essa guerra eu não vou perder Eu sei que não estou sozinho nessa caminhar Nessa batalha eu não vou morrer Estou guardado, protegido, escondido em Deus E essa guerra eu não vou morrer E essa guerra eu não vou perder Mas Deus bem nessas horas sempre chega Com o seu bálsamo Ele tira Toda a tristeza do coração Quando penso que sou fraco Ele é minha força Quando penso que sou forte Ele me abate Na escuridão da noite Ele é minha luz A estrela reluzente que sempre conduz Os meus passos no caminho Eu sei que não estou sozinho nessa caminhar Nessa batalha eu não vou morrer Estou guardado, protegido, escondido em Deus E nessa guerra eu não vou perder Eu sei que não estou sozinho nessa caminhar Nessa batalha eu não vou morrer Estou guardado, protegido, escondido em Deus E essa guerra eu não vou perder Estou seguro em Deus O meu tesouro encontrarei O mal não vai me abater O mal não vai me abater Eu vou lutar e vou vencer Estou seguro em Deus O meu tesouro encontrarei 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 Nessa batalha eu não vou morrer Estou guardado, protegido, escondido em Deus E essa guerra eu não vou perder Estou seguro em Deus Estou seguro em Deus Irmãos amados, sei o quanto tens chorado Quantos problemas assolando as nações Enfermidades, desempregos, muita fome Gritos de guerra, desespero e aflições Ainda existe solução pro teu problema Entregue a Cristo, Ele pode resolver Receberás a tua bênção hoje mesmo E no teu rosto um sorriso há de ter Quer vitória Vai chorando, geme e chora Quer vitória Vai chorando, geme e chora Levante a mão Receba a bênção nessa hora É só pedir, mas vai chorando, geme e chora As tuas lágrimas As tuas lágrimas um anjo tem colhido E tem levado até o trono do Senhor Enquanto as lágrimas estão se derramando Ele derramando, sua graça, seu amor Não tenha medo da tribulação da vida Tribulação também passou o nosso Jesus Que sofrimento teve Cristo no Calvário Como chorou por todos nós ali na cruz E quantas vezes tu ficas desesperado Te preocupando com o que possa acontecer Se está difícil, dobre agora os seus joelhos E deixe as lágrimas molhar todo o teu ser Então verás que quando choras Deus responde Resolve tudo e te consola o coração Sinta esse anjo enxugando o seu rosto Hoje tu vais com a vitória em suas mãos Quer vitória, vai chorando, geme e chora Quer vitória, vai chorando, geme e chora Levante a mão, receba a bênção nessa hora É só pedir, mas vai chorando, geme e chora É só pedir, mas vai chorando, geme e chora Quer vitória, vai chorando, geme e chora Levante a mão, receba a bênção nessa hora É só pedir, mas vai chorando, geme e chora Só vai chorando, geme e chora Só vai chorando, geme e chora Erra agora a cabeça Não fique triste Por que parar tão cedo assim Até disse, Deus me esqueceu Mas ele não esquece dos céus Pois ele está contigo aí Deus já mudou o teu cativeiro Repreendeu o teu cativeiro Repreendeu o devorador Repreendeu o devorador Ergue agora a cabeça Vem tomar posse da vitória A tua bênção já chegou Se você cair, ele te levanta E se chorar, ele te consola Quando oprimido, ele te liberta Ele é o Deus de ontem e de agora Declare que você é um vencedor Essa é a vitória que Deus te mandou Salte para cima, atravesse o abismo Saia desse calabouço, seja um vencedor Ele é o leão da tribo de Judá Já entrou na guerra para guerrear Ouça a corrente caindo no chão Você está livre até pra voar Foi agora nas asas do vento Pois a vitória é tua É tua, é tua, é tua Deus mandou eu te dizer Pare agora de sofrer Erga a cabeça Erga a cabeça Eu pensei em me isolar E o mundo não vê Caminhei sem destino Num mundo perdido Eu me angustiava Por haver nascido Por sofrer Meu peito explodiu Meu grito eco Meu grito ecoou Eu queria encher O vazio da alma Mas as cores dos sonhos Prendiam minha vida Todavia Deus me amou Todavia Deus me amou E abriu, enfim, meus olhos E deixei os meus conceitos Para ser o seu discípulo Não sou mais um jovem triste De uma geração florida Que das drogas se escondem Protestando contra a vida A liberdade está Em Jesus Se queres paz É só crer No Senhor Alguém Que precisa mudar Seu modo de agir E contar pra Jesus Seus problemas e dores Vem depressa aceitar O autor de sua vida Entretanto vou dizer Que este mundo colorido Tem jogado em ser culturas Muitos jovens E lutidos Eis que há duas opções Cristo morte Meu amigo Nos apertos Dessa vida Cristo é o caminho certo Cristo é o caminho certo A liberdade está Em Jesus Jesus Se queres paz É só crer No Senhor Em meu Jesus Em meu Jesus Em meu Jesus Em meu Jesus Para chegar até aqui Muitas lágrimas chorei Quantas noites acordado Alto preço eu paguei Foram lutas e vitórias Sofrimentos e alegrias E novas experiências Conquistando a cada dia Tive muitas aflições Mas venci nas orações Em segredo com Deus eu falei Em gemidos eu desabafei Quem escreveu minha história Sabe tudo sobre mim Cada erro, cada acerto Para chegar até aqui O Deus que me conhece Sabe o que mereço E o que necessito para prosseguir Conhece os desejos que tenho na alma Nas minhas fraquezas Deus cuida de mim Até meu silêncio Para Ele é um grito Em todos meus passos Comigo Ele vai E quando tropeço Me pega nos braços Quando estou aflito Ele vem me dar paz A minha história Deus já escreveu Ele me ungiu Só para o Seu louvor Posso ter mil defeitos Porém Deus me ama Sou mais que vencedor Fui escolhido e ungido Pelo meu Senhor Sou protegido e amado Do meu Criador Sou instrumento usado Nas mãos do Deus vivo E em todo momento Comigo Ele está E com Ele vou Até o fim Pois só Ele sabe Tudo Sobre mim O Deus que me conhece Sabe o que mereço E o que necessito Para prosseguir Conhece os desejos Que tenho na alma Nas minhas fraquezas Deus cuida de mim Até meu silêncio Para Ele é um grito Em todos meus passos Comigo Ele vai E quando tropeço Me pega nos braços Quando estou aflito Ele vem me dar paz A minha história Deus já escreveu Ele me ungiu Só para o Seu louvor Posso ter mil defeitos Porém Deus me ama Sou mais que vencedor Posso ter mil defeitos Porém Deus me ama Sou mais que vencedor Amor Amor Essa dor não quer passar O desespero só te faz chorar Tá tão difícil ser feliz Foram perdas e vergonhas Quanta humilhação e afrontas Quase que você morreu Sonhos e projetos escorrem pelos dedos O que você sonhava não é mais segredo Tá todo mundo achando que você não vai conseguir Esse cenário foi Deus quem criou Essa plateia é permissão de Deus Tá tudo combinado lá no céu E o teu Deus te diz assim Tudo que sonhou te devolvo agora Tudo que perdeu te devolvo agora E no lugar dessa humilhação te dou dupla honra Por onde passou De cabeça baixa Vão ter que te ver De cabeça erguida E se perguntarem quem te levantou É só olhar pra cima Esse cenário foi Deus quem criou Essa plateia é permissão de Deus Está tudo combinado lá no céu E o teu Deus te diz assim Tudo que sonhou te devolvo agora Tudo que perdeu te devolvo agora E no lugar dessa humilhação E no lugar dessa humilhação te dou dupla honra Por onde passou De cabeça baixa Vão ter que te ver De cabeça erguida E se perguntarem quem te levantou E se perguntarem quem te levantou É só olhar pra cima Tudo que sonhou Tudo que sonhou te devolvo agora Tudo que perdeu Tudo que perdeu te devolvo agora E no lugar dessa humilhação te dou dupla honra Por onde passou Por onde passou De cabeça baixa Vão ter que te ver De cabeça erguida Se perguntarem quem te levantou Se perguntarem quem te levantou É só olhar pra cima 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 Quase sempre quando abatido Eu me encontro Me refugiar depressa eu vou Ao pé da cruz E de lá com a vitória certa Eu me levanto Sem resposta ao aflito Nunca vou dar De Jesus Inimidos meus Não sabem qual O meu segredo O meu segredo Como e de que forma Eu sempre sou O vencedor Apesar dos meus fracassos Muitos deles Não sabidos Não sabidos Ainda bem Ainda bem que me conhece Intimamente É o meu Deus Que apesar de tudo Está comigo Todo dia É o meu Deus Desolado Desolado É preciso É preciso Descer Descer primeiro Descer primeiro Se julgado Se julgado E condenado Pelos homens Fosse eu Eu Derrotado Eu já estaria Assim Seria Ainda bem Que me conhece Intimamente É o meu Deus Que apesar de tudo estar comigo todo dia Se julgado e condenado pelos homens Fosse eu derrotado Eu já estaria, sim, seria Ainda bem que me conhece intimamente Não, meu Deus E apesar de tudo estar comigo todo dia Todo dia Eu já estaria, sim, seria Meu Jesus Minha luz, minha vida, minha direção Minha porta aberta, minha salvação Tu és o grande amor da minha vida E sem você, Jesus, minha vida não é vida, não Sem Jesus eu sou ninguém Nada posso, não Sem você vivo perdido Vivo sem razão E o meu barco nunca chega ao Nem se eu pudesse Nem se eu pudesse Eu queria te deixar E se eu quisesse Não podia Mas é de me separar Se não pertenço a ti também Não quero pertencer Não quero pertencer a mais ninguém Pode me guardar e me levar Para pertinho de você E nunca mais eu corro o risco De vir a me perder De vir a me perder Não tenho ninguém mais precioso Para mim, Jesus Tu és pra mim O tesouro que eu tenho O tesouro que eu tenho de maior valor A comida e a bebida de melhor sabor O verdadeiro pão que me alimenta E a água que mata minha sede no deserto Tu és a mão que sustenta O meu bravo ser Que me guia e me levanta Se eu cair Nunca tive um amor Dora assim Nem se eu pudesse Se eu queria te deixar E se eu quisesse Não podia Mas é de me separar Se não pertenço a ti também Eu não quero pertencer A mais ninguém Pode me guardar e me levar Para pertinho de você E nunca mais eu corro o risco De vir a me perder Não tenho ninguém mais precioso Para mim, Jesus Para mim, Jesus Eis o meu amor Não tenho ninguém mais precioso Quero dar o melhor de mim Quero oferecer sacrifícios de louvor Quero ser bem mais do que já sou Uma adorador por excelência me tornar Eu não vou me importar Com o que vai acontecer Eu só quero te exaltar Tu és a razão do meu viver Eu não posso me calar Tenho adoração em meu DNA Uma adorador por excelência Uma adorador por excelência Uma adorador por excelência Quero ser Quero dar o melhor de mim Quero oferecer Sacrificio de louvor Quero ser bem mais do que já sou Um adorador por excelência Me tornar Eu não vou me importar Com o que vai acontecer Eu só quero te exaltar Tu és a razão do meu viver Eu não posso me calar Tenho adoração em meu viver Tenho adoração em meu DNA Um adorador por excelência Um adorador por excelência Um adorador por excelência Eu quero ser 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 Eu quero ser